A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 35, que diz assim Então saiu o povo para ver o que se passara e fora ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviziança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que houve uma grande libertação na vida desse homem. Na vida do gadareno, ele foi liberto de legiões de demônios. A Bíblia nos diz que esse homem, ele vivia entre os sepulcros. Ele vivia verdadeiramente atormentado. Mas aí Jesus chegou naquela cidade, trouxe a libertação para aquele homem. Mas a Bíblia diz que o povo daquela cidade começou a rejeitar Jesus. Começou a pedir para que Jesus se retirasse. Quantas pessoas aqui estão sendo rejeitadas por amor de Cristo? Quantas pessoas aqui estão sendo rejeitadas porque Jesus te escolheu? Porque Jesus te chamou e você diz, eu não faço mal para ninguém? Eu não fiz nada? Porque as pessoas estão me rejeitando? Porque algumas pessoas não querem estar perto de mim? Porque algumas pessoas não gostam de mim? E tem gente que somente de olhar para você já não querem você por perto, não é verdade? E você sente isso, você às vezes até tenta se aproximar, já tentou até falar. Mas você observa que é impossível um contato porque essas pessoas tipo te bloqueiam. E isso aconteceu com Jesus. Isso acontecia com ele. Existiam lugares, irmãos, que Jesus não era bem aceito. Nós vamos lembrar de Nazaré, onde Jesus assim havia sido criado. As pessoas conheciam Jesus de pequeno, mas eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram, eles não acreditaram que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. E quantas vezes, irmãos, é assim na nossa vida? As pessoas que são para se alegrar com a nossa mudança. As pessoas que são para torcer pela nossa felicidade. Dizer, poxa, graças a Deus ela mudou. Graças a Deus ele mudou. Está servindo ao Senhor. Deus está transformando a vida. Porque, irmãos, onde Jesus habita, onde Jesus está, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, verdadeiramente a nossa vida muda. Há mudança de vida e tem pessoas que não aceitam a mudança de vida. Tem pessoas que não aceitam a honra de Deus. Tem pessoas que não aceitam o que Deus está fazendo na sua história. Mas você não pode se abater. Você não pode deixar de cumprir a sua missão por isso. Jesus tinha uma missão em Nazaré. Você vai observar que ele foi até aquele lugar para poder libertar aquele homem. Ponto. Não ia ter ninguém, não ia ter rejeição. Ele sabia que ele seria rejeitado, irmãos. Ele ia à revelação. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Mas, mesmo assim, ele foi lá porque ele sabia que uma alma necessitava dele. E você tem que entender que você não pode parar. Porque pode ter uma multidão contra você, mas se tiver uma alma que precisa de você, Jesus está contigo e ele vai com você. Ele vai levar você a pessoas que querem te ouvir. Talvez, hoje, os seus parentes não estão te dando ouvido. Os teus vizinhos não estão te dando credibilidade. As pessoas da tua igreja não estão te dando crédito. E Deus vai levantar pessoas para que você possa ajudar. Não se importe porque a multidão não está te aceitando. Declare comigo. Eu não vou parar por causa da multidão. Eu não vou parar por causa da multidão, irmãos. Aquele povo ali daquela cidade rongou para que Jesus se retirasse dali. Jesus foi para levar a paz. Jesus foi para levar verdadeiramente uma nova história para aquele homem, para todos daquela cidade, irmãos. Porque, com certeza, não era fácil a convivência. Não era fácil ver aquele homem fazendo aquelas coisas horríveis. Possuídos por espírito maligno, instável. Uma hora ele estava de um jeito, outra hora estava de outro. Com uma instabilidade espiritual. Então, nós vamos observar, irmãos, que não era fácil. Mas o Senhor Jesus chegou ali para libertar. Para trazer a mudança, mas as pessoas não aceitaram. O que foi que Jesus fez? Somente o bem. E é isso que você se pergunta, às vezes, o que é que eu faço? Por que algumas pessoas não querem ser minha amiga? Por que algumas pessoas não querem chegar perto de mim? Por que eu sou rejeitado? Por que eu sou rejeitado? Guarde isso no seu coração. Quando você é escolhido, quando você é escolhida por Deus, você vai ser rejeitado por muitos. Muitos não vão gostar de você. Muitos vão se levantar contra você. Pois é. Porque a presença de Deus, irmãos, ela incomoda. Guarde isso. O que você carrega, o Espírito Santo, ela incomoda mesmo. O brilho do Espírito Santo ofusca as trevas. Então, tem pessoas que elas ficam incomodadas e começam a te rejeitar. E começam a querer fazer com que você se sinta humilhada. Com que você fique tão triste a ponto de desistir do que Deus tem com você. É por isso que você não pode desistir. Jesus não desistiu da missão dele porque as pessoas estavam rejeitando ele aqui em Genezaré. Não. Ele continuou a sua missão. A Bíblia diz que Jesus, ele tornou de novo para o marco e voltou. Ele foi fazer outras coisas. Ele foi para outros lugares onde pessoas aceitariam o testemunho dele porque a obra dele naquele lugar foi concluída. E é isso que nós temos que fazer concluir a nossa missão, a nossa obra, independente de Deus nos colocar. Se há pessoas que vão gostar, vai ter, irmãos. Mas vai ter também pessoas que vão discordar. Nós somos seres humanos imperfeitos. Vai ter gente que vai gostar de você. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que não vai nem te dar um bom dia, nem uma paz do Senhor. Mas já vai dizer que não gostam de você sem você ter feito nada. Quando as pessoas às vezes olham para a gente e nos julgam, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. Porque às vezes nós julgamos a pessoa por fora e pensamos, ah, é metida, é assim. Quantas vezes, irmãos, eu fui realmente intitulada como metida, como uma pessoa que... E quando as pessoas conversavam comigo, diziam, ah, eu pensei que você era metida. Principalmente quando eu não servia a Deus, né? Então muitas pessoas às vezes pensavam que eu era metida pelo fato de eu ser um pouco mais fechada. Eu converso com as pessoas que eu tenho intimidade. Mas se não, eu sou mais fechada. Eu sou mais na minha. E às vezes eu chegava em lugares e acarretava inimigos sem nem as pessoas terem falado comigo. Sem nem as pessoas terem tido contato comigo. E às vezes isso às vezes me entristecia. Eu dizia, meu Deus, a pessoa nem falou comigo. Na escola, a perseguição, as meninas não gostavam de mim. Era assim, irmãos. Mas hoje eu entendo que eu carregava o brilho do Espírito Santo. Que eu carregava a presença de Jesus. E isso incomoda. A presença de Jesus, ela incomoda. A presença de Deus, ela incomoda. Porque até minha adolescência, eu passei servindo ao Senhor. Eu sempre estava servindo a Deus. Eu fui criada ali, sempre servindo ao Senhor. Minha mãe me levava, minha avó falava. Mas na minha adolescência que eu vim me afastar. Que eu vim sair dos caminhos do Senhor. Mas eu sempre fui perseguida. E eu sempre tive isso. De às vezes querer me aproximar das pessoas. E as pessoas às vezes se fechar para mim. Aí eu comecei a observar e dizer. Olha, eu vou ficar onde eu sou aceito. Onde eu não sou, eu vou ficar também. Se Deus tiver um propósito comigo ali. Mas eu vou ficar na minha. E eu aprendi a viver assim. Pare de ficar emocionalmente dependente das pessoas. Você não tem que depender do sorriso de ninguém. Da paz do Senhor, de ninguém. Do bom dia de ninguém. Da paz, quem tem paz. Você não tem que depender do sorriso de ninguém. Tem pessoas que se abatem com pouca coisa. Tem dia aqui que está me ouvindo. Que se a pessoa olhar para você. E você achar que está olhando torto. Você já não quer mais nem ir naquele lugar. E Deus está dizendo, pare de carência emocional. Pare com isso. De ficar se ferindo por bobagens. O mundo é para os fortes, irmãos. A gente tem que ser forte no Senhor. Não é forte da gente mesmo. Porque a gente não pode nada. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Ele nos dá força. Que o Senhor te dê maturidade. Jesus tinha a maturidade de saber entrar e saber sair. Está rejeitando Ele? Ele saía, irmãos. Ele saía e ia viver a vida dEle. Ia fazer o que Ele tinha para fazer. Ele não parar. Jesus não parou a missão. E olha que Jesus foi perseguido de uma forma terrível. E nós sabemos disso. Os fariseus, os saduceus se levantavam contra Jesus. Perseguiam Ele. Os mestres da lei, os escribas. Perseguiam Jesus. Mas mesmo assim Jesus continuou com a missão dEle. Então não é perseguição que vai te parar, meu irmão. Declare comigo. Eu vou dar ouvido somente à voz de Deus. Eu vou dar ouvido somente à voz de Deus. Você tem que dar ouvido somente àquilo que Deus chamou para fazer. Somente à voz do Senhor. Porque é Ele que te sustenta. Porque é Ele quem te livra, é Ele quem te cura, é Ele quem te guarda, é Ele quem guarda a sua casa. Então por isso você não pode ficar aí se importando com o que há, com o que bem, com o que cê. Está pensando de você. Se Jesus fosse pensar, irmãos, o que as pessoas pensavam dEle, Ele não ia concluir a missão dEle. E Ele nos deixa claro aqui que Ele não parava por nada. Aleluia. Ele não parava por causa de ninguém. E o Senhor diz para você, tome o meu exemplo. Não pare por causa de ninguém. Eu sei que grandes são as críticas. Eu sei que grandes são as palavras de afronta para tentar parar você. Porque quanto maior o projeto, quanto maior que Deus tem para fazer, Satanás vai tentar arquitetar para que você pare. Usar a boca de pessoas. Vai tentar usar flechas através de palavras. Olhares que vão ser tortos para você, para que você desista da caminhada. Para que você não queira mais servir ao Senhor. Mas você tem que fazer o quê? Não dar credibilidade. Se fazer de surdo. Chegou uma época quando Saul foi escolhido para ser rei. Que os filhos de Belial se levantaram contra ele. Sabe o que foi que Saul fez? Saul se fez de surdo. Então, às vezes, tem horas que é necessário que nós nos fazemos de surdo. Fingimos que não está ouvindo, fingimos que não está vendo. Faz daquela pessoa uma parede. Entrega ela na mão de Deus. O Senhor está nas tuas mãos. Eu não vou nem mais ficar olhando. E você vai ver como vai mudar. E você vai ver como aquela pessoa ali continua sendo você. E continua sendo uma pessoa boa. Continue fazendo a sua parte. Porque depois você vai ver aquela pessoa ali talvez até te pedindo perdão. Dizendo que não gostava de você. Mas agora eu vejo que Deus é na tua vida. Eu vejo que Deus está. Eu vejo que eu tive de você a impressão errada. Porque quando as pessoas julgam. Por isso que a palavra do Senhor nos diz. Não julgue isso para que não seja julgado. Não venha julgar ninguém. Não olhe pela aparência. Porque às vezes nós olhamos pela aparência. E nós julgamos aquela pessoa. E às vezes não é nada daquilo que a gente pensa. Aí você vai observar aqui que Jesus. Ele só trouxe paz para Genezaré. Mas ele foi expulso daquele lugar. As pessoas convidaram ele a se retirar. Tiraram o que ele quis. Quiseram que ele saísse dali. Tiraram ele dali de qualquer jeito irmãos. Queriam tirar ele dali. E quantas vezes você diz. Meu Deus. Mas eu só sou uma pessoa boa. Eu só quero ajudar. E por que a perseguição? A resposta está aí. Jesus foi perseguido. É porque você carrega a presença dele. É porque você carrega a presença do Espírito Santo. As pessoas de Nazaré também poderiam abraçar Jesus. Conhecer o Jesus de pequeno. Viu Jesus crescer. Conhecer os pais. Conhecer os irmãos. Conhecer a família. Sabia da índole de Jesus. Mas mesmo assim. Eles rejeitaram Jesus. Jesus não pode fazer. Se não poucos milagres irmãos. Ainda impondo as mãos. Poucurar poucos enfermos. Jesus só pode fazer isso ali. Por causa da incredulidade daquele povo. Porque aquele povo não deu credibilidade. Eu vou te falar uma coisa. Você quer ver quem vai dar menos credibilidade? É quem te conhece. Pessoas que eram para te dar mais credibilidade. Porque sabe de onde Deus te tirou. Sabe do que Deus está fazendo na sua vida. Está mais de perto. Está vendo que Deus está na sua história. Muitas vezes vão te perseguir. Não vão te dar credibilidade. Mas quem está de fora. Deus levanta para poder te honrar. Você lembra de Paulo? Paulo foi pregar para os gentios. Quem estava lá fora honraba Paulo. Mas quem estava dentro de Jerusalém. Queria matar Paulo. Você entende que às vezes. Deus levanta a gente de fora para nos honrar. Então se os direitos não estão te honrando. Não se preocupa não. Continue fazendo sua missão. Porque Deus vai levantar pessoas lá fora para te honrar. O Senhor vai te abençoar de uma forma tremenda. De uma forma extraordinária. Ele continua sendo o mesmo. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te chamou. É Ele quem te capacita. E Ele diz para você. Eu trago sobre a sua vida. Aleluia. Uma maturidade. Para que você possa entrar. Possa sair. Sem se importar com o que acham de você. Imagine você se importando com o que todo mundo pensa de você. Você não vai viver. Porque uns vão concordar com sua forma de viver. Outros vão discordar. Uns vão querer dar opinião. Outros vão querer assim. E você não vai ter vida. Então viva meu irmão. Viva meu irmão. Segundo o que Deus quer para você. E não segundo o que os homens querem para você. O que os homens pensam. O que os homens acham é problema deles. Você não tem que dar satisfação a ninguém. O Senhor é quem vai dar testemunho de você. É Deus quem vai mostrar quem você é. Através das suas atitudes. Através do seu jeito de ser. Mas nós não podemos mudar a nossa essência. Irmãos. Por causa de pessoas que são traidoras. Pessoas que rejeitam. Pessoas que se levantam contra nós. Não. Nós temos que continuar com a nossa essência. Jesus continuou servindo. Por mais que ele fosse rejeitado. Ele continuou servindo. Porque ele veio para servir. Ele veio para resgate de muitos. Segundo a palavra dele. Como ele mesmo diz. Ele veio para resgatar as almas. Ele não veio para divisão. Ele não veio para contenda. Ele não veio para julgar ninguém. Mas ele veio para salvar. Aleluia. E o Senhor está dizendo para você. O seu papel não é julgar ninguém. O seu papel é somente confiar no Senhor. E fazer aquilo que ele te chamou para fazer. E não se importar com os olhares tortos. E não se importar com as pessoas que estão te rejeitando. Podem estar te rejeitando. Podem estar te olhando torto. Mas o Senhor é contigo. Foi ele quem te escolheu. Foi ele quem te chamou. E ele te capacita para este momento. E ele te capacita para essa hora. O Senhor está capacitando você. O Senhor diz para você. Eu conto contigo. Não abra mão de você. Não abra mão daquilo que eu tenho contigo. Por causa das rejeições. E não fique buscando entender. Por que estão me rejeitando. Aqui está a resposta. Jesus perfeito. Foi para Genezaré. Levou paz para aquele lugar. Trouxe libertação para aquele homem. Que era prisioneiro de demônios. Porque legiões de demônios aprisionavam a vida dele. Era um homem que verdadeiramente necessitava de uma libertação. Aquela terra. Aquele lugar. Não tinha paz, irmãos. Porque aquele homem. Ele verdadeiramente estava cheio de demônios. Ele vivia ali naquela instabilidade. Trazendo insegurança para todo mundo. Aí Jesus chega. Traz paz. Um homem que quebrava as correntes. Que não ficava aprisionado com nada. Sabe? Um homem que realmente trazia caos para a cidade. Aí você vai observar que Jesus chega ali. Que Jesus traz a libertação. Que Jesus muda a história dele. E mesmo assim Jesus não foi aceito. Jesus fez o que? Somente o bem. Assim como você. Você só fez somente o bem. Mas tem pessoas que estão te rejeitando. E você não pode parar por isso. Jesus não parou a missão dele por isso. Jesus entrou no barco. E foi continuar a sua missão. E foi para onde as pessoas o aceitariam. Então faça isso. Continue sua missão. Não pare. Porque tem gente que não está se agradando. Nem Jesus, irmãos. Que é perfeito. 100% homem. 100% Deus. Que veio na terra. Nem todo mundo se agradou dele. Nem todo mundo gostou. Imagine de nós que somos seres humanos. Então pare de querer parar. Porque tem que olhar estortos. Onde você for, minha irmã. Onde você for, minha irmã. Vai ter olhar torto. Vai ter gente que não gosta de você. Vai ter gente que não quer te dar um bom dia. Vai ter gente que vai te tratar mal. Mas é assim mesmo. Você tem que aprender. Que você não depende dos homens. Você depende de Cristo. A partir do momento que nós aprendemos. Que nós dependemos de Cristo emocionalmente. Que Cristo é a nossa rocha. Que Cristo é a nossa força. Que Cristo está conosco. Nada pode nos abalar. Não tem conversa. Não tem olhar torto. Não tem palavra. Nada porque estamos firmados em Cristo. Que você possa estar firmado em Cristo. Que você possa estar firmado em Jesus. Pois Ele conta contigo. E Ele diz pra você. Através dessa palavra. Não pare. Porque eu, o Senhor, estou contando contigo. Declare comigo. Eu não vou parar. Pois o meu Deus conta comigo. E Ele está me fortalecendo. Eu não vou parar. Pois o meu Deus conta comigo. E Ele está me fortalecendo. Receba de Deus esse fortalecimento. E essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê. Declare amém.